Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis que da noite já foge a sombra. E a luz da aurora refugia a dente. Nós, reunidos a Deus, oremos. Reinvoquemos o Onipotente. Deus compassivo nos salve a todos. O Pai bondoso, por sua graça, nos deu o reino celestial. Assim nos ouça o Deus, Uno e Trino. Pai, Filho e Espírito Consolador. Por toda a terra vibram acordes. Dão canto novo em seu louvor. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Aleluia. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor. E o Senhor me atendeu e me libertou. O Senhor está comigo e nada a tempo. O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo e é meu auxílio. Rende ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que contar com os poderosos deste mundo. Povos pagãos me rodearam todos eles. Mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado todos eles me cercaram. Mas em nome do Senhor os derrotei. Com a enxame de abelhas me atacaram. Como fogo de espinhos me queimaram. Mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me. Mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto. E tornou-se para mim o Salvador. Amores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei. Para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou. Mas não me abandonou as mãos da morte. Abre-me, vós, abre-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Se esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entraram. Novos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. E tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram. Tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exotemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor. Aquele que em seus atrios vai entrando. Nesta casa do Senhor nos bendicemos. Meu Senhor e nosso Deus, vos ilumine Imponhai ramos nas mãos, forma e cortejo Aproximai-vos do altar até bem perto Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Bendito o que vem Em nome do Senhor Aleluia Cantemos um hino ao Senhor Aleluia Sede bendito o Senhor Deus de nossos pais A voz louvor, honra e glória eternamente Sede bendito o nome santo e glorioso A voz louvor, honra e glória eternamente No tempo santo, onde refugia a vossa glória A voz louvor, honra e glória eternamente Em vosso trono de poder vitorioso A voz louvor, honra e glória eternamente Sede bendito Sede bendito o nome santo e glorioso Sede bendito o que sondais as profundezas Amém Amém Em nome do Senhor A voz louvor, honra e glória eternamente Obras todas do Senhor glorificai-o A Ele louvor, honra e glória eternamente Temos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Cantemos um hino ao Senhor Aleluia Louvai o Senhor Deus Por seus feitos grandiosos Aleluia Louvai o Senhor Deus do Santuário Louvai o alto céu do Seu poder Louvai-o por seus feitos grandiosos Louvai-o em sua grandeza majestosa Louvai-o com o toque da trompeta Louvai-o com a harpa e com a cítara Louvai-o com dança e o tambor Louvai-o com as cordas e as flautas Louvai-o com o címbalos sonoros Louvai-o com o címbalos de júbilo Louve a Deus tudo que vive e que respira Tudo cante os louvores do Senhor Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Louvai-o Senhor Deus Por seus feitos grandiosos Aleluia Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei E cuideis de observar os meus mandamentos Nós vos louvamos dando graças, ó Senhor Dando graças, invocamos vosso nome Nós vos louvamos dando graças, ó Senhor Dando graças, invocamos vosso nome E publicamos os prodígios que fizestes Dando graças, invocamos vosso nome Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Nós vos louvamos dando graças, ó Senhor Dando graças, invocamos vosso nome Quando um homem forte e armado Monta, guarda a sua casa Todos os seus bens Ficam seguros Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E na mão de todos quantos E na mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abram E o juramento abram o nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós vamos sem tempo Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profetas Serás profeta do altíssimo homenino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo E na sombra da morte E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Quando um homem Forte e armado Monta, guarda a sua casa Todos seus bens Ficam seguros Demos graças a nosso Salvador Que veio a este mundo para ser Deus conosco E o aclamemos, dizendo Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Senhor Jesus Cristo Cristo, luz que vem do alto E primícias da ressurreição futura Dá-nos a graça de vos seguirmos Para que livres das sombras da morte Caminhemos sempre na luz da vida Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Mostrai-nos vossa bondade Refletida em todas as criaturas Para contemplarmos em todas elas a vossa glória Cristo, Rei da Glória Não permitais, Senhor Que hoje sejamos vencidos pelo mal Mas torná-nos vencedores do mal pelo bem Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Vós que no Jordão Fostes batizado por João Batista E ungido pelo Espírito Santo Santificai todas as nossas ações deste dia Com a graça do mesmo Espírito Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, fonte de todo o bem Atendei o nosso apelo E fazei-nos por vossa inspiração Pensar o que é certo E realizá-lo com vossa ajuda Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 E aí